O último Código de Posturas de Goiânia é de 1992. O novo documento foi aprovado em dezembro do ano passado e entra em vigor a partir de agora. A principal mudança está na agilidade para emissões de alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Esses locais foram separados em categorias de baixo, médio e alto risco. Esses estabelecimentos que estão em baixo risco, eles são isentos de alvará de funcionamento, como o templo religioso e demais outros, médio risco. O contador vai declarar a metragem e as demais informações do que anteriormente eram feitos através de vistoria. Então, já vai ter uma celeridade por não ter essa vistoria. E os de alto risco, eles têm a vistoria, mas nós estamos implantando aqui junto com a SEDEC um sistema de emissão de alvará onde tem essa comunicação entre as secretarias e com isso nós vamos ter uma agilidade muito maior. Outra alteração é sobre o volume permitido para sons em bares e festas. Mesmo que ele vai requerer um horário de funcionamento, por exemplo, durante a noite toda, ele tem que ter uma autorização da AMA e nessa autorização da AMA ou do órgão licenciador, ele vai ter lá, se precisa de ter um tratamento acústico, ele tem um tratamento acústico e tem essa autorização do órgão responsável Então, vai ser permitido no horário que ele solicitou. O novo código também prevê a regularização de feiras, pit dogs e mercados. Em Goiânia, existem cerca de 200 feiras livres e apenas 80 estão regulares. O novo código de postura vai facilitar com que essas pessoas que têm a sua banca venham se tornar regular, muitas delas até com essa regularização buscando um fomento para poder investir e essa é a intenção do prefeito. Com essa regularização, a prefeitura arrecada mais, os próprios feirantes arrecadam mais, porque eles vão ter forma de buscar fomentos. Então, de certa forma, tende a crescer o emprego e renda na cidade e facilitar para essas pessoas que até então, antes do código de posturas, não poderiam fazer a sua regularização. O código está disponível nas plataformas digitais e no site da Prefeitura de Goiânia. Com certeza, os órgãos regulamentadores que prestam serviço para essas empresas também terão acesso, os próprios contadores. Então, vai ser um acesso de forma fácil a todos para que eles tenham aí os seus benefícios.